Alô, pessoal, para quem não me conhece, sou o Patrick da Banda Tropicália, eu acredito, canto, falo, entende? Para quem estiver interessado, por favor, me escreve no The Voice, ou se não me escreve na Globo, na Record, na SBT, quero conhecer esses muitos programas, sou um cantor apaixonado, gosto muito da Banda Tropicália, quero conhecer muito esse cantor, esse cantor Guarda o Meu Coração da Banda Tropicália, e o que eu falo para vocês, quem estiver escutando o meu vídeo, por favor, me inscreva no SBT, ou se não, na Globo, na Record, aonde tiver o coração de vocês, entender esse garacinho. Vem sentando e rebola, vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola, sentando, sentando, sentando e rebola, essa menina é donadinha, deixo você louca de vontade, pra ficar comigo, te olho pro cara de safado, bandido, é dentro do carro, hoje vai ter portaria, então, senta, 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 pra valer a pena, senta, 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 Pessoal, eu sou animado, estou aqui, mas quem tiver interesse de ver meu vídeo, por favor, me inscreva no SBT, me inscreva na Record, na Globo, quem tiver o coração de ver meu vídeo, moro na rua de Alcanço Albano, 571, bairro Milé, Fortaleza e Ceará, vou estar torcendo por vocês e ver meu vídeo, obrigado pra vocês e boa tarde para todos.